Olá, seja muito bem-vindo ao Especial da Castanha. Estamos em Cernancelho, no pavilhão Multiusos, que até domingo acolhe este certame. São dezenas e dezenas de expositores e muita animação garantida. A proposta por isso é para que, na próxima hora, viajes connosco por este mundo maravilhoso que começa nos Xotos, na Apanha da Castanha e culmina na confeção desta iguaria. Fico por isso de este lado, vamos viajar juntos por a Feira da Castanha. Seja então mais uma vez muito bem-vindo a este Especial da Castanha. Estamos agora sim no interior do Multiusos de Cernancelho, que acolhe até domingo, esta Feira da Castanha. E se é verdade que a Castanha é de facto o produto-mãe aqui neste certame, verdade também é que muitos são os expositores de outros produtos de qualidade, porque, segundo sei, há muitas e boas razões para arrumar até aqui a Cernancelho. E quem nos pode dizer isso, claro está, o Sr. Presidente da Câmara. Antes de mais, seja bem-vindo e obrigado por nos receber aqui também no seu município. É um gosto recebê-lo sempre, a vocês e a todas as pessoas que nos estão a ver neste preciso momento. É um, como disse, são três dias em que a Castanha vai ser aqui homenageada, os nossos produtores e todos os produtos que derivam da Castanha têm aqui um palco fantástico de promoção para que possamos, à custa da Castanha e também da equilíno ribeiro, que é natural desta região, promover esta belíssima terra de Cernancelho. Sr. Presidente, nós estamos no interior do pavilhão multiusos, é já um espaço considerável, ainda assim eu sei que de ano para ano são mais os expositores que querem participar neste certame, são também mais os turistas e os curiosos que aqui acedem e portanto já temos, pela primeira vez, creio eu, lá fora restaurantes, quer dizer, tem que se começar a arranjar mais espaço para tentar adesão. Sim, é verdade, a festa da Castanha vai já na sua 23ª edição, é um facto que ela foi crescendo e nesta fase com estas condições que estas possam, estes multiusos, permitem com que nós possamos aumentar não só o número de expositores, sempre com produtos derivados da Castanha e essa qualidade que tem acontecido ao longo destes anos, as expectativas no número de pessoas que nos têm visitado, faz com que nós tenhamos que alargar o espaço, alugar uma tenda mais para a restauração e criar um espaço social na parte superior do pavilhão para permitir que as pessoas possam fluir dentro do multiusos com mais segurança e poderem apreciar melhor todos os produtos que estão disponíveis em cada um dos setantes. Já lá vamos à componente social, de que forma é que esta fora é também importante para os habitantes aqui de Cernancelho, uma população também naturalmente envelhecida por ser o interior, mas tocava primeiro na questão da economia local, de facto esta fora traduz-se em números, traduz-se também em vendas e é portanto impulsionadora de alguma forma da economia de Cernancelho. Sem dúvida, uma das nossas principais preocupações é sem dúvida o contributo que a Castanha, que embora seja um produto muito sazonal, mas o contributo muito importante que tem para as famílias do Conselho de Cernancelho e o facto de cada vez mais nós apostarmos em ações de formação para os nossos produtores, para que a Castanha e o Castanheiro tenham, o Castanheiro seja melhor e a Castanha tenha melhor qualidade, é um dos objetivos porque isso contribui, como disse, e muito para a economia do Conselho de Cernancelho. A componente da certificação é também importante, é um esforço que também têm reunido a comemorar. É verdade que o processo de certificação, e permita-me aqui esta expressão, é um processo que já tem barbas, porque efetivamente nós temos essa dificuldade, nós não temos a entidade certificadora próxima de Cernancelho, é um problema também. O nosso principal certificação que não é aquela que é legal, digamos assim, peço desculpa, mas o que é certo é que a única certificação que nós temos é a qualidade, porque aquela certificação obrigatória que devíamos ter na nossa DOP, a Denominação de Origem Protegida Soltos da Lapa, ela efetivamente não existe, infelizmente. Mas tudo a seu tempo também será construído. Falando da componente também mais social, digamos assim, esta é uma grande festa, de alguma maneira, para os habitantes de Cernancelho, é também um ponto de atração turística que acaba por potenciar as outras valências de Cernancelho. Cernancelho é por esta altura a rainha e durante o ano todo é a terra da castanha, mas há mais motivos para cá vir. Sim, Cernancelho é um conselho muito bonito, provavelmente todos os meus colegas dirão isso dos seus conselhos, mas é um facto que é um conselho muito antigo, é um conselho que recebe o seu primeiro foral em 1124, ou seja, faz dia 26, 892 anos, se as quantas não me falham. É um conselho muito antigo, tem uma paisagem natural lindíssima, uma paisagem arquitetónica fantástica, nós temos monumentos muito interessantes, um santuário mariano, que é o santuário Nossa Senhora da Lapa na Serra da Lapa, que é muito visitado, é talvez a porta de entrada do Conselho de Cernancelho no que lhes diz respeito ao turismo religioso. O Rio Tavra e depois Aquilino Ribeiro, um escritor português, com um conjunto de obras vastas e por isso tem um contributo muito importante para a divulgação de Cernancelho, mas acaba por ser também um elemento turístico muito interessante para o desenvolvimento do nosso Conselho. Muito bem, há boas razões de facto para vir aqui até Cernancelho. Sr. Presidente, eu queria agradecer o seu contributo, votos de uma excelente feira para si. Muito obrigado, espero que Cernancelho possa, neste fim de semana, ter as condições que nós esperamos que tenham para que nos visitem. Muito obrigado. Aconteceu que sim, está feito então o convite, vem até Cernancelho, até domingo, as portas deste multiuso estão abertas para conhecer um pouco mais de todo o processo da castanha. É esse o grande desafio desta feira e também é o desafio deste programa especial do Porto Canal. Ora, nós estamos na feira, digamos na fase final, mas tudo começa no chão. E é para lá que vamos, já de seguida, para acompanhar, desde o ponto de partida, as belíssimas castanhas. Ora, e é aqui que tudo começa, nos chão. Estamos numa das maiores manchas de chão da castanha martinha. É uma das espécies típicas aqui de Cernancelho. E é aqui que tudo começa. Já tivemos a oportunidade de ficar a saber alguns dos pormenores deste setembro da Feira da Castanha, que decorre então até domingo, no multiuso aqui de Cernancelho. Mas, para a castanha ser a rainha deste evento, é preciso começar aqui, nos chotos, na apanha, com estes belíssimos castanheiros e com muitas pessoas que, de forma ainda artesanal, acabam por proceder à apanha da castanha. É certo que este é um método privilegiado, mas hoje em dia, a quantidade de castanha e o volume também de alguns produtores exige o trabalho com maquinaria. É o caso de um produtor que vamos conhecer já de seguida, Daniel Azevedo. Daniel, antes de mais, seja bem-vindo e obrigado por nos receber nesta bela paisagem. Obrigado a nós também. Bom dia. Muito bom dia. Ora, conta-me tudo, Daniel. De facto, nós estamos aqui numa das maiores manchas de sotos da Europa, no que toca a esta espécie específica da martinha, que é uma castanha. Fala-me um bocadinho desta qualidade da castanha. Primeiro, é enorme. É enorme. Sim, é uma castanha com um bom calibre, bom tamanho, muito doce, bom descasque, tanto vale ser cozida, como assada, ou seja, como... Como crua, porque... Também crua está. É importante dizer às pessoas que estão lá em casa que quando eu aqui cheguei, tive direito a uma recepção de boas-vindas, que foi uma castanha crua, descascaram uma castanha e eu provei, e são de facto maravilhosas. E também uma surpresa para quem está habituada a consumir a castanha só confeccionada, não é? Sim, sim, sim. Crua é bastante boa para quem gostar, porque há pessoas que não... Claro, gostos não se discutem. Gostos não se discutem, claro. Pronto. Isto é uma castanha que, pronto, é da nossa região, também se dá noutras regiões, mas menos, pronto, devido ao clima, devido à altitude. Sei que este ano tiveram um excelente ano, nós também estamos numa altura, num ano excelente aqui mesmo para a produção de castanha. Sim, a produção foi muito boa, a produção foi muito boa, porque, pronto, o ano foi rigorosamente mais ou menos chuvoso, este ano não tanto, mas no ano passado chuvou bastante, pronto, este ano chuvou menos um bocadinho, mas deu para ela se criar. Ultimamente vieram as chuvadas boas, também faz... São importantes, ao contrário de outras culturas, no caso dos castanheiros, as chuvadas são bastante importantes. Sim, sim, a chuva é o essencial do castanheiro, é o sangue da terra, que estão-me a dizer, e é essencial para o calibre ser tão bom, e a dessura, tudo isso, e o brilho da castanha também conta, tem a ver com o tempo. E também se come com os olhos. Como é que tudo isto começou? Nós temos aqui a ver imagens de uma senhora a proceder à apanha tradicional, mais artesanal, e eu sei que, enquanto produtor, tenho, neste momento, duas formas de proceder à apanha, não é verdade? Sim, tenho duas formas de proceder à apanha. Tenho a manual, que é o que se está a ver, e tenho uma máquina, através de maquinaria, onde é uma máquina que aspira. Nós vemos um género de carreirinhos que são aqui feitos nos fotos, há alguma razão especial para isto? Queres nos explicar como é que é todo este processo? Estes carreiros são feitos, pronto, eu tenho um superador que está ali em cima junto àquele drator, é um superador de dorso, que é para juntar mais o orício e a castanha para facilitar a apanha. E a apanha como é que funciona? Há determinadas horas de dia que se deve fazer, naturalmente? A apanha deve-se fazer desde manhã até à noite, de modo que as costas não doam muito, porque o grande problema é as costas a doer. Claro que sim. Em termos de época do ano, como é que funciona também todo este processo de crescimento da castanha, digamos assim, quer nos explicar um bocadinho? O crescimento da castanha, pronto, ela começa a, pronto, o castanheiro começa ali, a reventação, começa na altura de abril, pronto, começa a deitar as primeiras folhinhas, vai deitando, as folhas vão crescendo, depois no início de junho, mais ou menos, dá-se a flor, a floração, pronto, que chama-se os amantilhos, a seguir a isso, pronto, já é a oriça, já está pequenino, só que mal se nota, pronto, por isso é que há depois a floração, dá-se o cruzamento do pólen com esses tais amantilhos e vai sendo a fase... De maturação, digamos assim. Pronto, vai crescendo, o mês de agosto é o, para mim, é o crucial da castanha, que é quando ela, é quando ela se desenvolve mais, é quando ela se desenvolve mais e nessa altura é que as chuvas às vezes não vêm. Pois, e é preciso a ajuda delas, não é? E pronto, e finais de setembro, princípios de outubro começa a tal caída da castanha. Que é para depois termos castanha suficiente para o São Martinho e também para esta Feira da Castanha aqui de Sernancelho. Ora, antes de chegarmos a esta Feira, eu ia lhe perguntar em termos de exportação, de vendas, é um produto nacional, que chega muito ao mercado nacional, mas que tem também margem para ser exportado, de facto? Sim, ele está a ser exportado, principalmente temos... Este ano está mais fraca a exportação, não sei porquê, mas ela está a ser exportada para vários países, tanto como a Holanda, a Bélgica, está a ser para os Estados Unidos também, Itália também, são os grandes compradores da nossa castanha, mesmo França, pronto, temos vários países, Brasil também. É esse todo mundo a querer provar esta maravilha? Sim, e quem prova nunca mais volta atrás. É verdade, sim senhora. Daniel, muito obrigada pela sua participação neste programa, votos de bom sucesso e espero encontrá-lo até domingo na Feira da Castanha. Sim, 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 hoje estarei lá e estarei lá aos três dias com o meu stand na Festa da Castanha. Muito bem, está prometido. De facto, são muitos e muitos os expositores que fazem parte desta Feira da Castanha, uma feira que tem crescido de ano para ano e é para lá que vamos já de seguida conhecer alguns dos expositores. Soutos da Vila é uma das empresas que opera aqui em Sernanceiro e é responsável pela agregação de diferentes produtores que trazem aqui até esta fábrica a castanha. Estamos neste momento numa das linhas de montagem e o que estamos a acompanhar é a seleção de castanha. A castanha chega então aqui a esta empresa pela mão de diferentes produtores e posteriormente é selecionada, é inicialmente esterilizada para garantir a qualidade então deste produto. Produto esse que depois chega aqui para esta linha de montagem onde estas senhoras que vemos na imagem estão a selecionar a castanha, ou seja, a ver aquela que tem bicho que pode ter alguma imperfeição. É a partir daqui que posteriormente a castanha é embalada para diferentes clientes e para diferentes partes do mundo. Porque se é verdade que este é um produto nacional, consumido maioritariamente então pelo mercado interno, a verdade também é que tem dado cartas na exportação. São hoje muitos os países da Europa, mas também Estados Unidos e Brasil que consomem esta maravilhosa espécie de castanha. Como eu dizia há pouco, o Soutos da Vila é uma empresa que é então de alguma forma responsável pela agregação aliás de diferentes produtores, produtores que trabalham nos Soutos como tivemos a oportunidade de ver há pouco e que de alguma forma reúnem-se todos aqui para levar mais longe este produto acrescentando então valor. Para nos contar um pouco mais disto tudo temos connosco Silvio Paiva. Seja bem-vindo a este programa especial, é um prazer estar consigo na sua empresa. É uma empresa relativamente recente, mas que tenha acrescentado valor, digamos assim, à castanha. Isto é muito importante para a zona desta empresa, trabalhamos com castanha e outros produtos também, mas como estamos na festa da castanha, a prioridade é a castanha agora. A castanha quando chega aqui à sua empresa passa por um processo de esterilização e depois o que é que se segue? Primeiro calibra-se a castanha, depois é esterilizado, depois é embalada. Muito bem, eu sei que a castanha é embalada para o mercado nacional, mas também para exportação. Exportação. É para tudo, para cá e para fora. Quais são os mercados? Estados Unidos, França, a maior parte também temos para Holanda, todos os países da Europa. Muito bem, são países então que de facto valorizam a castanha. Nós há pouco vimos um embalamento de sacos mais pequenos, tem também toda uma maquinaria que permite que este trabalho seja mais eficaz. É eficaz, há vários tamanhos, quilos, mil quilos, cem quilos, o tamanho que o cliente quer. Há pouco dizemos que isto é muito importante aqui para o Conselho, é também porque é também uma forma de dar trabalho às pessoas de ser lançado. Dar trabalho e dar qualidade ao produto. Nós também tratamos o produto. Quantas pessoas é que trabalham aqui? Mais ou menos 50 pessoas. É uma fábrica mais feminina ou mais masculina? É uma fábrica média, uma fábrica... Trabalhámos mil toneladas por época, já é bastante. No fundo, às vezes recebem a castanha de diferentes produtores e depois aqui de alguma forma conferem qualidade ao produto. Selecionam aquelas que estão com bicho? Dá-lhe qualidade ao produto, separar a menos boa e rotificar aí. Quantos anos é que tem a sua empresa, senhor Silvio? Quatro anos, seis anos. Muito bem, muito obrigada pelo seu contributo. São então de facto seis anos a dar cartas, a provar que a castanha é um produto de excelente qualidade. No fundo, o trabalho do Soutos da Vila é esse mesmo, é depois da apanha da castanha nos Soutos por diferentes produtores, chegar aqui a esta fábrica onde a castanha é selecionada, levando para todo o país e para todo o mundo um produto de excelente qualidade. É um produto que tem qualidade aqui mesmo, mas tem uma qualidade irresistível quando chega à nossa mesa. E depois de termos ficado a conhecer uma das maiores empresas do Conselho, é importante falarmos daquilo que nos atrai tanto, comida. Os pratos típicos aqui de Sernancelho, sempre acompanhados com as famosas castanhas. É disso que nos fala Fernando Flora, Fernando antes de mais seja bem-vindo a este especial da castanha do Porto Canal. De facto, o Fernando integra ou faz parte de um restaurante muito conhecido aqui em Sernancelho, bem no centro da cidade, num restaurante com mais de 40 anos. Tudo começou com a sua mãe, com pratos típicos, onde não falta claro o cabrito, não é? Exatamente, já foi isso já da minha mãe, há 40 anos, infelizmente ela faleceu e fiquei a tomar conta disto a partir de 2002. Sempre com os mesmos tipos de pratos, sempre com o mesmo ambiente, sempre com as mesmas funcionárias, portanto, é uma família e que tentamos fazer tudo por melhor. Temos um bom cabrito com as nossas castanhas aqui, este fim de semana vai haver aqui a realizar-se a Feira da Castanha. É verdade, era isso que eu lhe perguntava, de que forma é que esta Feira da Castanha ajuda também a impulsionar o restaurante? Eu sei que vocês vão estar na parte exterior, porque já não há espaço neste multiuso para tanta adesão, vão estar na parte exterior a servir pratos também, para quem queira usufruir deste sertão. Sim, este fim de semana, 23, 24 e 25, vai haver aqui uma grande festa da castanha, que todos os anos se realiza, mas todos os anos tem vindo a aumentar, com muita mais gente, muita gente vem de outros lados, e o espaço, apesar de ser grande, mas já se tornou muito pequeno. Tivemos de passar para a parte exterior, onde vou estar eu, mais dois restaurantes, e apostámos na gastronomia aqui da zona, especialmente em pratos típicos com sabor da castanha. Cabrito, porco, jabali, bacalhau testado com castanha, os doces típicos com castanha, tudo que seja relacionado com castanha vai estar presente nesta Feira. É uma verdadeira predição, e eu sugeria, Fernando, se assim também o entender, que fôssemos ver esse cabrito, estamos aqui a falar dele, já estamos todos cheios de fama. Muito obrigada pela sua participação. Ora então, e como o Fernando já fez referência, o restaurante Flora é então um dos restaurantes mais emblemáticos aqui de Sernancel, e que tem há muitos e muitos anos as mesmas funcionárias, como por exemplo aqui a Maria Isabel, Isabel Massa, que é a mulher que literalmente põe a mão na massa aqui, não é? Sim, sim, portanto, sou eu que tempero o cabrito, e as pessoas gostam e... Pois, devem gostar, isto aqui está com um ar apetitoso, aqui um cheirinho, e eu tenho pena que na televisão não se possa sentir o cheirinho, porque se pudesse, estava tudo com água na boca. Isabel, conte-me tudo, temos aqui o cabritinho, lá está com as castanhas e com a batatinha, mas temos também aqui todos os ingredientes... Os ingredientes que eu preparo com estes todos os ingredientes, é sal, sal, ouro, o alho, sal, hierbeza aromática, vinho branco, melagueta, colorau, azeite, forma esta pasta... E como é que se faz? Esfrego o cabrito e meto no forno. Portanto, peguem todos os ingredientes... Sim, pico com um almofariz ou uma picadora, e formo aquela pasta e esfrego o cabrito. E isso deve ser feito em termos de quantidades, é o olho ou... Sim, é o olho, a gente já tem muita prática, é o olho, sim. Há quantos anos é que trabalha no restaurante Flora, Isabel? Sou a mais velha da empregada dele, já era de tempo também, e continuo ainda com ele. Muito bem, e há sim algum segredo das pessoas, porque eu sei que o cabrito é bom em todo lado, mas é especialmente bom ali no restaurante Flora. Sim, mas não há segredo nenhum, é o que estamos a ver. É a qualidade também da carne, não é? Sim, também, sim. Muito bem, portanto, faz esta massinha, junta tudo, pica na picadora e põe aqui, normalmente, numa... Uma cedeira, assim, de barro. De barro. De barro. E vai ao forno, sim. Faz a diferença? Uma hora e meia, ou assim, está pronto. E faz a diferença ser numa cedeira de barro ou ser num... Sim, faz um bocadinho de diferença, assim, o barro é sempre melhor. Porque fica mais apurado? Sim, a gente vem desde assim sempre e a gente continuamos. A tradição ainda é o que era. Ora, pegamos neste cabrito, que deve ficar a marinar... Sim, umas horas antes mesmo, a gente põe quase sempre de um dia para o outro. Podendo põe-se de um dia para o outro. E fica ao natural ou fica num frigorífico? No frigorífico, sim. Muito bem, então vamos lá ver qual é o resultado também deste cabrito. Temos no forno, não é? Pomos no forno. Quanto tempo é que deve estar no forno, mais ou menos? Uma hora, uma hora e meia, normalmente, sim. Mete-se ao forno. Que maravilha! Esperamos até uma hora e deve estar pronta a comer. A temperatura deve ser elevada? É, 180-200 graus, sim. E há algum segredo assim para as castanhas também ficarem boas? Porque às vezes acontece, olha, falo por mim, às vezes acontece e me fico com as castanhas assim muito duras, não ficam assim? Não, normalmente a gente tenta pôr sempre, para que saia tudo sempre ao mesmo tempo, a gente vai vendo. Este prato vai também integrar a carta que estará agora durante a Feira da Castanha? Sim, aqui na Feira sim, também é este prato, é o cabrito com castanha, é o bacalhau, com crosta de castanha, temos a carne com castanha também, e já vai ali, é essas coisas. Qual é o prato que normalmente sai melhor? É o cabrito, nós aqui no restaurante é o cabrito. Muito bem. Então, ia-lhe perguntar, eu sei que nós estamos aqui a fazer assim uma batota, mas passado uma hora e meia, podemos ver o resultado final deste cabrito. Vamos a isso? Então, vamos lá então. Este forno também é assim um forno especial, que faz maravilhas. Sim. Hum, que delícia. Tostadinho, não é preciso? Sim. Em termos da carne, como é que ela deve ficar? Deve ficar terrinha por dentro, suculenta? Suculenta por dentro, assim, tostadinha por fora. Não convém passar muito o tempo, não é? É sim, este resultado. É um resultado maravilhoso. Portanto, quem quiser... Esperamos que sim, que gostem, e a gente agradece aos visitantes que venham comer e provar. Agora só se deve incluir aqui também uns leguminhos, não é? Sim, normalmente sim. Para ser mais saudável. Ora, muito bem, então já sabe, se quer render-se a estas delícias deste cabrito maravilhoso, sempre acompanhado com as melhores castanhas e com umas batatinhas, já sabe, é só rumar até Sernancelho. É relativamente perto de Viseu, uma bela vila muito bonita e que pode e deve usufruir, pelo menos até domingo, para visitar esta Feira da Castanha. A Castanha é mesmo a grande protagonista deste certame, um certame que de edição para edição tem aumentado não só o número de expositores, mas também o número de visitantes que acedem até este multiuso aqui em Sernancelho até domingo e para isso também contamos com a sua companhia. Ora, mas se é verdade que este fruto tão típico casa muito bem com pratos típicos da região, pesados como carnes, também é verdade que é um convite à predição com os doces. E é deles que vamos falar já de seguida, já que temos aqui connosco vários alunos da Escola Profissional de Sernancelho, do curso de Hotelaria, que estão então aqui a pôr as mãos na massa e a produzir umas verdadeiras iguarias aqui de Sernancelho com a castanha, que lá está nomeadamente os filhós. Para isso, para nos explicar como é que é todo este processo, que lá está, sendo um doce, envolve ovos, açúcar, farinha, temos connosco Fernanda Costa. Fernanda é professora também aqui nesta Escola Profissional, antes de mais, seja bem-vinda e obrigada pelo seu contribuidor. Obrigada por poder contribuir para este programa. Ora, obrigada eu, é porque consegui, vou ter que provar uma coisa destas. Claro que sim. Isto deve ser uma predição. Estas são, que depois provem realmente estas maravilhosas filhosas. Portanto, foi desde o ano passado que realmente resolvemos inovar um bocadinho alguns produtos que confeccionamos na Escola, porque a Escola está sempre presente nos eventos que a Câmara e muito bem organiza, e resolvemos inventar, digamos, um doce com castanha, porque neste fim de semana tudo é com castanha, como disse a Mariana. Olha, muito bem, eu sei é que estes alunos são alunos de hotelaria, ainda assim eles têm que acompanhar todo o processo de produção. O que é que se passa na cozinha, no fundo? Ou se acham que isso é fundamental para qualificar estes recursos, digamos assim? Sim, portanto, estes são uma turma de restaurante-bar, que já estão, portanto, no segundo ano de curso, é sempre o primeiro ano, mas, entretanto, os conteúdos programáticos envolvem várias unidades modulares, onde algumas delas são realmente a, portanto, da cozinha. Portanto, um bom empregado de mesa, para conseguir explicar ao cliente o que é que ele está a comer, tem que saber também como estão as coisas, não é? Como se fazem as coisas, e, portanto, é isso que nós passamos a informação para eles, damos, portanto, muita informação nesta área também, que é para eles saberem o que estão a vender ao cliente. Isso é verdade, porque muitas vezes acontece de nós irmos a alguns restaurantes e não saberem dizer isso, é desagradável. Ora, puseram a mão na massa, misturaram tudo e o resultado está cá dentro na cozinha deste multiusos, não é verdade? Portanto, temos aqui mais alguns elementos da turma, que estão neste momento, portanto, a massa já está confeccionada e estão a fritar, portanto, os maravilhosos filhos de castanha, como estão a ver, que nós também vamos fazer em direto amanhã e domingo, portanto, durante o fim de semana todo, ali no nosso stand, aqui embaixo, no festival. É importante também esta articulação da escola com o município, com a Altaquia e também com os próprios habitantes, dando a conhecer todo este processo. Sim, sim, é muito importante que realmente os habitantes daqui de Serencelha, os próprios pais dos alunos que nos vêm visitar durante o fim de semana todo, percebam o que é que os próprios filhos, não é? E o que é que os alunos da escola estão a fazer, ou estão a aprender durante o ano todo. E realmente isto é uma das atividades que mais incentiva os alunos, portanto, é o Festival da Castanha, é depois a Feira de São Martinho, portanto, várias atividades ao longo do ano que nós realizamos com os alunos. Muito bem, Fernanda Costa, muito obrigada pelo seu contributo. Ora, é verdade, sim, senhora, que isto deve motivar os alunos a fazer uma maravilha destas, é fazer um espetáculo lá em casa. Muito bem, estão aqui fritos, vamos prová-los já de seguida. Já tem aqui comigo um bocadinho deste maravilhoso filhote de castanha, que tivemos a oportunidade de acompanhar a confeição, vou provar, para provar. Delicioso. E para me acompanhar, temos aqui connosco a Alberto Correia, que presida a direção da Conferaria da Castanha, seja bem-vindo antes de mais. Muito obrigado, muito obrigado. Ora, temos aqui um belo exemplar de como é que podemos potenciar a castanha. Ela é deliciosa assada, é deliciosa no seu estado mais natural, mas também é boa aproveitando para fazer reinvenções, digamos assim, Alberto, não é verdade? Claro que, portanto, a castanha é um fruto fantástico e de uma árvore fantástica, não é? Daí que a Conferaria tenha estas virtualidades tratadas de duas coisas, do fruto e, digamos assim, da árvore, dessa árvore secular, algumas delas chegaram a durar mil anos, exatamente aqui no próprio Conselho, ou no Conselho dos Limíticos, há árvores, enfim, com essa longuíssima história. E a castanha, portanto, a castanha enquanto fruto, desde tempos pré-históricos, não é? Ela é um substancial alimento dos homens e acaba por atravessar toda a história, não é? Até os nossos dias e é um alimento, digamos assim, fundamental, portanto, ao longo de idade média e até uma época de descobrimentos ou uma época moderna em que novos ingredientes, novos produtos, enfim, o arroz, o milho, em termos de pão, depois a batata, não é? Que só muito recente... Era muito, era um alimento essencial, entendeu? Era um alimento essencial. A Conferaria fala da história da castanha, não é? Que lá está, como dizia, um alimento pré-histórico, quase, mas a Conferaria é relativamente recente, tem apenas oito anos, não é verdade? Pronto, todo o movimento confrádico moderno é um movimento muito recente, ele não ultrapassa na sua grande dimensão, na multiplicidade das Conferarias, mais ou menos uma dúzia, uma dúzia de anos, não é? Em termos da grande formulação e, pronto, elas distinguem-se entre as inófilas, cuidando mais dos vinhos e as gastronómicas, que cada uma delas vai escolhendo, digamos assim, os produtos endógenos, no sentido de os valorizar, sobretudo, num quadro cultural, não é? Porque aquela outra dimensão económica pertence essencialmente às câmaras municipais, não é? Às associações de lavradores, às cooperativas e tal. Sim, é um trabalho intercalado, digamos assim, no fundo, que se desenvolve entre essas instituições que referia e as Conferarias que têm, é um trabalho distinto de promover. Pronto, digamos assim, associamos-nos aos outros, mas mais nesta vertente cultural. E quando falamos da gastronomia, portanto, ela está, de facto, presente, mas está presente essencialmente como um produto que se come cozido, assado, o assado também num quadro familiar, ou então naquele quadro um bocadinho de folclore, não é? Que são os magustos, essa tradição bonita das coletividades que se associam, sobretudo, nessa época dita do Santos ou do São Martinho, esta mais ou menos... Alberto, eu ficava consigo o tempo todo a conversar, mas infelizmente temos um programa muito pequenino para as maravilhas que há aqui em Sernancelho. É verdade, sim, senhora, o que referia, que a castanha é um produto que pode ser confeccionado de diferentes maneiras, culminando aqui nestes pratos gastronómicos. E, portanto, esta reinvenção que ultimamente se faz, sobretudo num quadro de doceria, não é? Não só na gastronomia em geral, nos pratos, enfim, de carne, peixe, etc, etc, mas na doceria é uma reinvenção porque ela, tradicionalmente, na doceria, ela não existe, não é? É verdade, sim, senhora, muito obrigada. É prova, de facto, que a castanha é um produto com imenso potencial, chega desde a forma mais básica, cozida, passa também pelos pratos principais e enverda também nas sobremesas. É ela a rainha, até domingo aqui em Sernancelho. Eu junto a uma charrete que marca também presença aqui nesta Feira da Castanha, que damos início a mais uma conversa. Ora, esta charrete é uma charrete do final dos séculos XVIII, início do século XIX, que transportava apenas famílias fidalgas. Hoje, graças a Deus, esta Feira da Castanha é democrática, portanto, todos aqueles que queiram podem aceder a este certame aqui no multiuso de Sernancelho. E uma coisa é certa, castanha assada e vinho gratuitos, há de certeza para todos que queiram arrumar, então, até este multiuso, até domingo. Não é assim, seu vereador, Armando Malheur? É isso mesmo. Para todos os que nos queiram visitar, de dia 23 até dia 25, nós temos aqui um certame, uma feira, onde tentamos colocar aqui tudo o melhor que se faz na nossa região. Sendo a castanha, a martainha, aquela que mais nos interessa aqui representar e está aqui fortemente representada pelos produtores, pelos artesãos, pelos transformadores destes produtos, em variedíssimos produtos. O que é mais curioso e que nós também tivemos a oportunidade de acompanhar ao longo deste programa é que, de facto, há um grande potencial na castanha. Nós acompanhamos a componente mais agrícola, digamos assim, nos soltos, passando também pela confecção mais tradicional, assada ou cozida, e depois as reinvenções, quer nos doces, quer nos pratos principais. Portanto, há um grande potencial, de facto, para a utilização da castanha e é isso que, de alguma forma, vocês querem também dar a conhecer nesta fada? Sela, durante muito tempo, foi a base da alimentação das famílias mais pobres, ela substituiu a batata. Hoje em dia, a castanha tem um potencial gastronómico imenso, não só gastronómico, como também organolético. Ela é bastante nutritiva e, como tal, é bastante compatível para a transformação dos produtos de pastelaria e doçaria. Licores, compotas e depois há também uma grande variedade a nível de produtos de doçaria, conforme eu referi. E é claro que depois aí a imaginação começa a trabalhar. E aí tentamos fazer com que ela seja inovadora, atrativa e apelativa nesses mesmos doces. A apelativa é também, certamente, desta feira, 23ª edição. Quais são as novidades deste ano? Há também muita animação cultural, temos um palco ao fundo, garantindo também que, de facto, este não é só um espaço contemplativo. Há mais, há momentos para diversão também. Sim, para além desta componente expositiva, que é a feira, a venda, o negócio, temos também a outra parte cultural bastante intensificada. Vamos ter hoje na abertura o Sons do Minho. Portanto, a raiz popular está muito presente nesta feira. Também contemplamos depois as nossas academias, as concertinas, o Fada à Desgarrada, os grupos de reinos folclóricos. Tudo está aqui representado, o que é de mais raiz do nosso Conselho. Fora isso, também temos ainda, ou para complementar tudo isto, temos ainda o Concurso Melhor Montra, o Concurso Melhor Castanha, o Concurso Melhor Bolo, uma tenda gastronómica, onde temos toda a variedade da nossa gastronomia, da nossa região e, para terminarmos, a parte desportiva. O passeio do BTT. O passeio do BTT e também o passeio pedestre. Embora que o passeio pedestre não tenha tantos adeptos, é um passeio mais calmo, para contemplar a paisagem. Portanto, temos duas, três dezenas de participantes. Mas somos reis, digamos assim, ou imponentes no BTT. Este ano pretendemos chegar a mil participantes, portanto, e para incentivarmos, dinamizarmos a rota da Castanha e do Castanheiro. É, de facto, uma rota que vale a pena conhecer. Sr. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui neste programa especial. Muito que agradeço. E espero encontrá-lo aqui até domingo. Esperemos e faço mais uma vez o convite que todos nos venham visitar e venham até à Terra da Castanha. Muito bem, muito obrigada. A Terra da Castanha é, de facto, a terra de Sernancelho. É aqui que tudo acontece quando está aqui para a espécie da Martinha, que é, então, uma castanha mais doce. Ora, isso é verdade que estas castanhas são deliciosas. É preciso haver artesãos que façam, de alguma maneira, produtos capazes de as assar. É para aí que vamos já de seguida, para um dos mais antigos latueiros do país. Cultura, património e identidade são palavras que casam muito bem com o que vamos ver já de seguida. Estamos na faia, numa aldeia aqui de Sernancelho, dentro da oficina de um dos latueiros mais antigos do país, da região naturalmente, que tem resistido e que tem continuado a fazer a sua arte de uma forma exemplar. É ele, aqui, o António Caíde. Seja muito bem-vindo a este programa especial que o Porto Canal está a desenvolver. É um prazer estar consigo aqui na sua oficina. Muito obrigado por me terem visitado e divulgarem esta minha arte. Esta sua arte, que, segundo sei, já começou há muitos anos. Conta-me tudo quando é que foi na altura em que acaba a escola, não é? Acabei a escola 27 de julho, depois veio para aqui um parente meu que se estabeleceu com esta arte e convidou-me de criança para vir aprender e eu aceitei. Aceitei e aprendi a arte e continuei, continuarei, talvez até morrer. Lembra-se do primeiro dia em que pôs as mãos aqui no latão? Que dificuldades é que tinha? Eu, mais ou menos, tenho uma ideia que foi a 8 de setembro de 1956 que eu realmente entrei, não nesta, numa outra casa, a aprender esta arte, como o mestre, não é? E na altura estava assim inseguro, reticente, enorme? Na altura era uma criança que eu pensava agora em decidir o que seria a minha vida no futuro. Quem sabe? Não sabia nada, não é? Mas com o tempo e com o gosto da arte que aprendi, olha, continuei e realmente sinto-me feliz. E fez muito bem. Fiz bem e estou bem na vida, graças a Deus. Ainda bem, ficamos felizes quando é assim, quando é algo com paixão e que é tão próprio também da nossa região, de alguma maneira. Ora, temos aqui o latão, estas folhinhas, digamos assim, são um ponto de partida, vai buscá-las também aqui próximo? Não, não, é longe, vem de César, pertence ao Conselho de Oliveira das Meias, a uns amigos que eu tenho que já trabalho com eles, talvez há uns 40 e tal anos. Muito bem, chega aqui o latão e depois, o que é que se segue? Chego aqui, talho conforme as formas que eu quero fazer, tanto o assador, como o caldeiro para os animais, como regadores para regar, lanternas de 4 vidros que antigamente se usavam muito na questão dos labradores, para ir acomodar o vivo de noite e para regar, e outras peças mais. É só ter alguma imaginação, temos aqui também um utensílio que muito jeito lhe faz. É a tesoura, a tesoura manual, porque hoje já tem ali uma galhotina de metro, mas quando aprendi a arte era unicamente só as tesouras, não havia mais coisa nenhuma, não é? Ora, muito bem, então temos o latão que depois de determinadas fases vai dar origem a esta parte do assador, não é? Exatamente. E como é que chegamos aqui? Como é que chegamos aqui? É fácil, vou ali àquela máquina. Então pode ir aqui à máquina, conto-me lá. Vamos aqui a esta máquina. Aqui a esta máquina, por acaso até tenho lá a peça, eu meto a assininha aqui dentro. Se quiser também a minha qualidade. Então põe-a lá a trabalhar para nós vermos. Muito bom. Muito bom. E é aqui nesta máquina então que é possível fazer estes tais buraquinhos que nós vemos de assador. Muito bem, está excelente, já conseguimos perceber de facto o que é aí. Este é o ponto de partida daqui, o que é que se segue? Pois pode ir ali para uma máquina para fazer este rebordo, que é para meter um arame, que é para dar resistência ao assador e para não aleijar nas mãos às pessoas, para se não cortar. Quem se deve magoar às vezes? É aqui o Antártico. Isto é um amigo, quem trabalha com as latas de vez em quando recebe uns cortezinhos. Quem anda à chuva molha, se costuma dizer. Ora, e depois daquela fase, estamos na segunda parte da sua oficina, eu sei que tudo começou por aqui, mas depois, o trabalho foi tanto, graças a Deus, teve que alargar. Exatamente, tive que alargar porque era rentável na altura, hoje já vendo muito menos porque o que se produz desta maneira é só para o pequeno labrador, porque o grande labrador já é tudo industrial, não é? Claro que sim. E daqui, vai fazer aqui qualquer coisa, não é? Ou já fez? Daqui até já fiz, mas era para bater aqui esta peçazinha e depois ia àquela máquina. Então força, vá lá àquela máquina. Essa máquina faz exatamente o quê? Faz unir aqui esta chapa uma à outra. Já está unida. Muito bem. Nós temos aqui já quase pronto. Quase, agora é só meter o fundo. Então vamos lá ver, colocar o fundo. Esta fara da castanha é uma boa oportunidade, para si dizia que hoje em dia, de facto, já não vende, tendo como antigamente, também tem menos concorrência, mas deve ser uma boa oportunidade para vender melhor. Tudo é a sua época, é a época das açadoras, como depois vem outras épocas. Ok, muito bem. Aqui faz exatamente o quê? Queres me explicar? Aqui agora não preciso fazer nada, agora é só preciso dar aquela maquinazinha. Ah, então vamos àquela maquinazinha, muito bem. Que máquina é esta? Isto é para fazer a veira, que é para poder carvar aqui o fundo. Muito bem, então força. Os olhos já não são o que eram, Sra. António. Muito bem, e se faz então a veira para depois poder encaixar o fundo, não é? Tem aqui o fundo, que lhe vou fazer a outra veira. Isto é assim a olho ou? Não, isto tem já uma medida certa, já tenho uns molos certos para talhar isto, já sei quanto é que tenho dado a altura, o comprimento e depois já tenho uma medida aqui, uma conferenciazinha para meter, para meter o compasso e discar para fazer à medida, não é? Além aqui das assedores, também tenho outros utensílios que acaba por desenvolver, há pouco dizia-me também as mesmas lanternas, não é? Ah, sim, sim. Faço outros trabalhos, não só estes. Vários trabalhos, faço regadores, para rega, faço caldeiros para os animais. Faz também aquelas frases onde se guardava, antigamente também o leite, depois de orinar as vacas, tínhamos alguns... Exatamente, as ferradas, antigamente, hoje já há pouco se usa que era de plástico, que era os potes do azeite, mas hoje já há pouco se faz isso. Este assador dá, de facto, outro sabor também às castanhas, não é? Sem dúvidas, esta castanha é muito mais saborosa assada nestes assadores. Também havia uma modalidade muito boa quando eu era criança, que era a gente ir aos pinhais, apanhar aquela carumba e as alas, também eram muito boas. E estas também são muito boas. Mas isso agora já ninguém se quer dedicar a essas coisas. Nesta Feira da Castanha, vai estar também lá com um expositor? Sim, sim, sim. Já está até montado. Já lá foi onde eu tenho montado, porque hoje não tinha tempo. Agora, segundo sei, Sr. António, só falta estas asinhas, não é? Exatamente, que é colocada uma daqui deste lado, e outra assim deste lado. Depois tendo as duas, é só meter aqui a varguinha, bater e está pronto o assador. Está pronto para assar as castanhas, que segundo sei, ficam maravilhosas. Maravilhosas nestes assadores. Muito obrigada pela sua participação. E é assim, com estes assadores, com aquilo que é tradicional aqui de Sernancelho, que chegamos ao fim deste especial da castanha. Foi um prazer estar, como sempre, na sua companhia. Eu fico à sua espera para nos encontrarmos por outros concelhos, sempre aqui do Norte, para o resto do país. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.